Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, reduziu a estimativa da produção da safra brasileira de trigo 21-22. A previsão da colheita era 8,19 milhões de toneladas e foi reduzida em 500 mil toneladas. Apesar da queda, a safra deve ser recorde, alcançando 7,68 milhões de toneladas. O número é menor que os 6,24 milhões de toneladas da safra anterior, mas os preços não devem baixar no mercado nacional. Representantes da indústria afirmam que o aumento dos preços vai ser eventualmente repassado aos consumidores. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA da Exalc USP, afirma que o trigo teve aumento de 25% no preço este ano, mas os repasses estão próximos de 12%. O setor moageiro evitou aumentar os preços dos itens fundamentais da cesta básica devido ao baixo poder aquisitivo da população brasileira e a consequente queda da demanda de uma série de produtos. Sendo assim, os aumentos repassados da farinha de trigo e seus produtos foram muito menores do que o aumento real do trigo. O setor do trigo brasileiro está de olho na nova safra e os moinhos voltam às reposições, à espera de aumento da demanda, como explica o Vlamir Brandalize. Boa expectativa de giro com mais consumo. O mercado internacional do trigo também teve o uso das 100 grandes novidades, mas um quadro um pouco ajustado também. E aqui no Brasil, o mercado já de olho na nova safra, né? Porque o trigo segue na faixa de R$ 1.600 a tonelada, moinhos voltando às reposições, moinhos acreditando que agora com a nova parcela do Auxílio Brasil vai girar mais derivados do trigo aí para os consumidores. Macarrão, farinha, pães, automaticamente isso gira mais trigo e mais reposições e apelo positivo aí para o segmento. Na faixa de R$ 1.600 a tonelada, em alguns locais pagando mais, com boas expectativas aí de giro nesse mês de fevereiro. Devemos ter mais pressão de compra aí nesses próximos dias para o trigo. Todo mundo é de olho aí no novo plantio do trigo. Boas expectativas, produtor correndo aí para buscar sementes. Tudo indica que vamos ter uma área maior aí no trigo nessa nova temporada. O trigo também segue com um quadro relativamente positivo aí para o produtor nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora dos abraços para os ouvintes, internautas e telespectadores. Também para o Arlen José. E para Cleide e Ataíde na Fazenda Lages. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Bural fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Um excelente final de semana. Uma boa semana para você também que está assistindo já no início desta semana. Um beijo para minha esposa Paula. E você planta e cuida, né? Pois é, Deus dará o crescimento. Confie nele. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural